Alto da Compadecida é uma peça brasileira escrita por Ariano Suassuna na década de 1950. É uma peça de teatro popular e querida que conta a história de dois amigos pobres e tolos, João Grilo e Chicoa, que percorrem o Nordeste brasileiro em busca de riqueza e aventura. A peça é um comentário satírico sobre a sociedade brasileira e é conhecida por seu humor, música e narrativa. A peça original foi adaptada para um filme, lançado em 2000, e uma série de televisão, lançada em 2005. A atriz Virginia Cavendish, intérprete de Rosinha no primeiro filme de O Alto da Compadecida, revelou nas redes sociais que o filme ganhará uma sequência e revelou detalhes da trama. Após um tempo a publicação foi deletada das redes sociais. Confira agora o que havia na publicação. Depois desse dia, que Dona Rosinha fuziu com Chicoa e João Grilo, passaram-se 23 anos. Taperua já não é a mesma depois que esses viventes passaram por lá. O que será que aconteceu com eles? Rosinha ficou mais apanhada. João Grilo endireitou-se e o ainda continua se metendo em confusão. Chicoa ainda é o valente mais frouxo do mundo. Não sei, só sei que em breve todos vocês vão saber o que aconteceu com eles. Vem aí Alto da Compadecida 2. Ela ainda finalizou dizendo que queria ter dado essa notícia há muito tempo atrás, mas não havia sido liberada para dar essa informação. Segundo alguns sites, o Alto da Compadecida 2 deverá começar as gravações ainda em fevereiro, mas ainda segue sem data de estreia definida. Giel Arraes, diretor do primeiro filme, pensou em fazer um spin-off após o estrondoso sucesso. A série se chamaria As Peripências de João Grilo e Chicoa. Em uma entrevista a Cristina Padiglione e Maurício Stisser na CCXP 2019, disse ele, chegamos a escrever um piloto. Era muito engraçado. Só que não tinha toda essa dimensão. Era uma comédia mais regional. Era uma coisa fácil de fazer. A gente iria ganhar dinheiro. Mas não levamos adiante. Para honrar esse legado tinha que ser uma coisa mais ambiciosa. É importante destacar que a atriz certo tempo depois publicou em Twitter que tudo havia sido uma brincadeira, mas teremos que esperar mais um tempo para descobrir o que é verdade e o que não é.